Fala corredores, bom dia, hoje é segunda-feira, começar bem a semana, tô pronto pra trabalhar aqui já né, afinal, muito no vídeo de corrida, já deixei os vídeos subindo, os vídeos não, o vídeo de hoje subindo a noite inteira, e a internet aqui em casa é uma das melhores ainda, então ficou praticamente a noite inteira subindo, já já ele tá prontinho, e o vídeo de quarta-feira ficou renderizando, já que o notebook ia ficar ligado, aproveitei, já mantive as duas coisas ao mesmo tempo, então agora partiu trabalhar, quando eu voltar, já tá tudo prontinho, esquematizado pra sair às oito e meia, e aí eu vou sentar ali, responder as perguntas, acompanhar como é que ele vai sair, beleza? Bora trabalhar então, começou mais uma semana aí. Fala corredores, segunda-feira à noite, e saiu o vídeo da última prova, a última largada, acabou de sair ó, e tô vendo os comentários bem legais, esse vídeo é um vídeo interessante, porque o meu amigo Leandro, Leandro, aquele abraço hein, falou que vai correr a Rio City ano que vem, mas você não sabe quem é o Leandro, Leandro é o locutor da prova, geralmente a Igona traz o Leandro aqui, do São Paulo pro Rio, e ele faz a locução da prova, eu reconheço o Leandro já de longa data, e ele falou que o ano que vem ele vai correr a prova, então ele vai fazer a locução oficial, e quando sair a última onda, ele vai correr, então eu falei que eu vou correr com ele, e desafio assumido, vamos ver se ele vai correr ano que vem, cobrem, cobrem dele. E alguns comentários interessantes tem aqui ó, pô, vou ter que ler esse comentário, comentário do FichRJ, não sei quem é esse nome do usuário, mas ele falou o seguinte ó, Atenas foi minha primeira meia-maratona há dois anos atrás, esse ano eu fiz as três etapas, a que teve 5, 10 e 15, a depois teve 6, 12 e 18, a de 7, 14 e 21. Essa prova ela tem uma evolução, tá? Então você corre por exemplo, 5 em uma etapa, 6 na outra, 7 na outra, 10, 12, 14, de 15, 18 e 21, 21, sempre as maiores distâncias. Eu falei ó, nas maiores distâncias que ele correu, em caso de todas as três maiores distâncias, ele correu 15, 18 e 21. E ontem, graças ao seu vídeo de meia-maratona sub-2, alcancei a minha marca de 1h59, o vídeo que eu lancei na sexta-feira, na véspera da prova, com o Vini Magalhães, nosso treinador, Vini, aquele abraço, tá vendo aí ó? Graças às dicas que a gente deu no vídeo, pô, quem dera a gente fazer alguma coisa desse tipo, nós ajudamos ao FichRJ a bater a marca do tão esperado sub-2 de muita gente na meia-maratona. Você, Corredor, é você que fez. Então, o que dizer de um comentário desse? Nada, né? Então o canal vai continuar assim, graças a vocês e comentários como esse. Acorda-se. Até amanhã. Fala, Corredor, hoje é terça-feira aí ó, olha o meu escritório de hoje ó, vim aqui pra Ipanema, aqui atrás estão vendo ó, os dois irmãos, e agora atrás de mim, ó, aqui é o arcoador. Começa hoje os treinos de férias, vou continuar treinando, os treinos agora serão de alta intensidade, mais curtos, pra ver se eu não consigo ganhar peso nessas peças de final de ano e pro ano que vem perder também. Então serão treinos de alta intensidade e de baixo tempo, então máximo aí 6K, 8K estourando, pra poder ver se eu não ganho peso, beleza? Então agora eu vou continuar o treino aqui, tchau pra vocês, partir pra casa trabalhar e à noite tem que subir vídeo ainda. Bora! Fala, Corredor, tudo bem? Hoje é terça-feira à noite, tô acabando de colocar o vídeo que vai amanhã, o vlog que eu terminei semana passada. Tá aqui ó, prontinho, já vai sair amanhã, 7 horas da manhã, enquanto eu tô aqui mexendo no vídeo, fazendo o capa, acabando de subir o vídeo, tô fazendo o que ó, rapidinho, 2, 3 e... Vendo os amigos do YouTube, agora tá passando o vídeo do Cadu, canal Corre Cadu, se inscreve lá, canal Corre Cadu. Já assisti o vídeo do Gustavo de hoje, e daqui a pouco eu vou assistir mais um vídeo dos amigos. Fala, Corredor, tudo bem? Hoje é quarta-feira de manhã, vocês estão me vendo melhor agora sim? Hoje eu trouxe vocês um local diferente, ó. Ó, aqui é a Pedra do Leme, pra quem não conhece. No final da Praia do Leme, ó, aqui tem uma passagemzinha aqui de pescador, o pessoal fica pescando aqui embaixo. E lá em cima, ó, vou mostrar. Lá em cima fica o Forte Duque de Caxias, que entra por aqui, ó, pro lado aqui, a uma base do exército. Entra por ali, sobe uns 700 metros, fazendo, circundando a pedra, até chegar lá em cima, a vista é fantástica. Daqui, ó, toda a praia de Copacabana, uma vista privilegiada. Se vier ao Rio, vale a pena lá. Caminhadinha tranquila, pode ir de chinelo, já fui de chinelo, inclusive, uma vez, é todo calçado, não é trilha, é só subida. Mas é tranquilo de fazer, beleza? Fala, Corredor, já acabei meu treino, tô suando até agora, depois do banho. Agora partiu trabalhar, o treino hoje foi, mesmo sendo curto, foi bem puxado, fazer força. Agora partiu trabalho, e hoje tem festa na minha empresa. Será que vai prestar? Será que amanhã eu consigo treinar? Então, vambora, amanhã vamos descobrir. Fala, Corredor, hoje é quinta-feira de manhã. Não treinei hoje, mas não é porque eu tava cansado, não. Tá muito, mas muito quente aqui no Rio. Tá demais. Ontem eu treinei de manhã, eu passei muito aperto, muito tarde que eu treinei, e aí cheguei passando mal em casa, de tanto calor, foi hoje, não. Se eu conseguir treinar à noite, beleza. Se não, eu vou fazer um treino sábado mais puxado, então já vou dar uma segurada. Hoje à noite eu vou chegar, já vou colocar o vídeo que vai ao ar amanhã, com dicas do Vini, qual será o tema, hein? Então, partiu trabalhar, depois a gente continua. Fala, Corredor, hoje é quinta-feira à noite. Já tô preparando o vídeo que vai entrar amanhã, que é mais um vídeo de dica de treinamento com o Vini Magalhães, o meu treinador, que é o Fala Treinador. Qual será o tema do vídeo de amanhã, hein? Tá subindo aqui já, ó? Quando esse vídeo sair, o daqui já vai ter saído. Então eu posso falar com vocês. Amanhã o vídeo é dicas pra você correr a sua primeira maratona. É muita informação importante, então, se você vai correr a primeira maratona da vida, para esse vídeo aqui, vai no vídeo de sexta-feira, você vai saber de tudo lá. E hoje, quinta-feira, é dia de montar o mural pra sair amanhã também. Você usou a hashtag programa e quilometragem? Se você usou, só for, tá aqui. Dá uma olhadinha só. Quem usou, ó, programa, quilometragem, tá aqui. Quem serão os felizados que vão aparecer no mural de amanhã, hein? É... Só uma olhadinha na hora aqui, ó. Bora dormir, né? Porque amanhã tem mais. Então, bora. Fala, corredores, tudo bem? Sextou! Hoje é sexta-feira. Não treinei, tô guardando as forças pro último treino da Fox amanhã. Mas hoje, ó... Vou trabalhar e vou levar duas camisas. Tem um corredor que vai levar e vai ganhar de presente a namorada dele. Quem será que vai ganhar? A preta ou a verde, ó? E você? Já comprou a sua também? Tá acabando, hein? Então, partiu trabalhar e entregar as nossas camisetas para mais dois novos corredores para correr para o nosso manto. Bora! Fala, corredores! Sexta-feira à noite saiu mais um vídeo no canal. Hoje, mais um vídeo de dica com treinamento com o professor Víde Magalhães. Hoje eu falo treinador. E hoje, como eu já adiantei, dicas de como correr a sua primeira maratona. Você vai estrear nos 42K em 2019? Assiste esse vídeo. Conhece alguém que vai estrear? Compartilhe esse vídeo. Para não ter dúvida, para facilitar tudo para 2019. Para a pessoa ter essa tranquilidade para estrear na distância mais temida, mas a mais importante das corridas. E aqui, ó... Tô acompanhando, compartilhando o vídeo, para todo mundo poder assistir, ó... Bora descansar, que amanhã tem o último treino com a galera da Fox. Vamos fazer a subida da Vista Chinesa. Amanhã a gente volta. Vou falar, corredores. Sábado de manhã, tô de Fox. Vou mostrar. Porque hoje é o último treino da galera. Todo mundo vai hoje subir a Vista Chinesa. E vocês vão comigo de carona. Vou mostrar no vlog o percurso telar. Vambora encontrar que é muita gente hoje. Fala, corredores. Tudo bem? Bom dia. Partiu subir a Vista Chinesa? Quem conhece isso aqui, ó... Estamos subindo pelo alto da Boa Vista, Flapark Nacional da Tijuca. Vambora. 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 Tem muito que subir. Com vocês, a Vista Chinesa. Galera, para aqui. Ponto obrigatório. Paradinha na Vista. Agora, ó... Partiu mesa. Subi aqui mais um km. Vamos embora. E tá quente, hein? Tá quente, hein? Nossa, ainda bem que é aqui. Se fosse lá embaixo... 1 km depois de subir da Vista, a gente chega na mesa do Imperador. Tomou um café. Galera, já tá aqui. E a Vista daqui de cima, ó. Olha só. Vim treinar, vim na Vista. Aí, ó... Aproveitando para fazer o quê? Ó, ganhei boné da Fox. Mas, ó... Gravando já os próximos vídeos com o cara. Esse é o cara, beleza? Fala, corredores. Tudo bem? Sabadão à noite. Hoje, como vocês já viram aí, eu treinei de manhã. Hoje foi o último treino com a equipe Fox do ano. Nós fizemos lá a subida da Vista Chinesa, mesmo do Imperador. Vocês viram o... Vocês viram aí que eu já gravei com o meu treinador, com o Ninho Magalhães, mais vídeos para o Fala Treinador, né? Então, anoiteceu, como vocês estão vendo aqui fora? A tarde inteira e a noite hoje foi fazendo o quê? Editando já os vídeos, deixando eles prontos. Já deixei o vídeo de segunda-feira pronto, que eu já gravei. Inclusive, já vou adiantar aqui. Se você assistiu os vídeos ao longo do ano, quer participar da nossa retrospectiva, manda um vídeo para a gente, com mais ou menos aí 30 segundos. Fala qual o vídeo que você mais gostou. Sobe para o YouTube como não listado, manda por e-mail para a gente e fala lá. Quero que você mostre o vídeo tal. Ao longo de 2018, a gente mostra você e mostra o vídeo. Olha que bacana. Então, esse vídeo vai ao ar. Já foi ao ar segunda-feira e nós estamos recolhendo os vídeos de vocês até o dia 21. Beleza? Então, agora, vou encerrar os trabalhos aqui, que amanhã tem evento cedo e não é de corrida. Amanhã eu mostro a vocês, beleza? Até amanhã. E aí, corredores, falei ontem que hoje a missão era diferente de corrida, né? Ah, nós estamos na estica. O Fugna vamos ser padrinhos hoje. É, lembra do vídeo aí, Bebê a Bordo? Então, aquele neném, o Gustavo, vamos batizar ele hoje. Vamos lá. Ah, vamos lá. Ele é filho de maratonistas E, será que ele vai ser corredor também um dia? Vamos lá. Falei, corredores. Domingo à noite. Para poder fechar a conta e passar a régua desse vídeo, já está tudo programado para a semana, já tem vídeo para sair amanhã, um vídeo especial que eu pedi a sua colaboração. Esse vídeo que eu acabando de fechar faz para o ar na quarta-feira. Já tem vídeo com dicas do Vini na sexta, que é o vídeo com dicas para o verão. Atenção, hein? Começa o verão na sexta-feira e aqui o bicho já está pegando. Vai ser sinistro esse ano. E amanhã eu já vou gravar o vídeo para a segunda-feira especial de Natal. Vai ter vídeo essa semana ainda para a semana que vem. Então, tem muita coisa. Então, vamos fechar aqui. Fim dessa semana e começam a próxima semana amanhã. Bora! Amanhã é sexta-feira, começa tudo de novo. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí